Você só me procura quando está carente Só me liga quando seu boi não atende Tá com vontade, vontade de quê? Qual o problema que seu atual não pode resolver? Será que é cama, é beijo, um abraço? Um desabafo que ele não quis saber E agora quem poderá te defender? O seu super-ex, super-ex, super-ex Que chega voando e resolve todos os seus problemas de vez O seu super-ex, super-ex, super-ex Já perdi as contas de quantas vezes eu te salvei O seu super-ex, super-ex, super-ex Que chega voando e resolve todos os seus problemas de vez O seu super-ex, super-ex, super-ex Já perdi as contas de quantas vezes eu te salvei Olha eu te salvando outra vez Será que é cama, é beijo, um abraço? O seu super-ex, 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 super-ex Que chega voando e resolve todos os seus problemas de vez O seu super-ex, super-ex, super-ex Já perdi as contas de quantas vezes eu te salvei Já perdi as contas de quantas vezes eu te salvei Olha eu te salvando outra vez O seu super-ex, 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 super-ex Já perdi as contas de quantas vezes eu te salvei Olha eu te salvando outra vez Olha eu te salvando outra vez Fundo organizado, reservei a mesa Já tá encostando no caminho de boêmia Minha está louca, não para de ligar Hoje é sexta-feira com S de superar Nessa madrugada é uma criança Quanto beijo você vai dormir Dorme, bebezinha, porque hoje eu vou curtir Ontem eu prestava, hoje eu já não presto Troquei minha ex pela balada do boteco Ontem eu prestava, hoje eu já não presto Troquei minha ex pela balada do boteco Lá, 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 pá, de ligar Não vou te atender, não dá pra beijar e falar Parararará, chegou sua vez Repita comigo, hashtag, chupa, ei Pararará, para de ligar Não vou te atender, não dá pra beijar e falar Parararará, chegou sua vez Repita comigo, hashtag, chupa, ei Boêmia Cerveja oficial do embaixador Tudo organizado, reservei a mesa Já tá encostando o caminhão de boêmia Minha está louca, não para de ligar Hoje é sexta-feira com S de superar Essa madrugada é uma criança E quando beijo você vai dormir Dorme, bebezinha, porque hoje eu vou curtir Ontem eu prestava, hoje eu já não presto Troquei minha ex pela balada do boteco Ontem eu prestava, hoje eu já não presto Troquei minha ex pela balada do boteco Parararará, para de ligar Não vou te atender, não dá pra beijar e falar Parararará, chegou sua vez Repita comigo, hashtag, chupa, ei Parararará, para de ligar Não vou te atender, não dá pra beijar e falar Parararará, chegou sua vez Repita comigo, hashtag, chupa, ei Alô garçom, traz uma boeira pro embaixador A balada do boteco Bancou a louca, depois que a gente terminou Saiu pra rua, fazendo rodízio de boca Sem pensar nas consequências Agora quer botar a mão na consciência E tentar voltar Bruno e Dê, né? Mas deixa eu te falar A dor, quando briga, tira um tempo pra pensar O infantil faz tudo, tudo pra aparecer Igual você Eu tenho um recadinho aqui que vai doer E vai, vai, vai chorar Ninguém mandou buscar a vingadora E vai, vai, vai chorar Podia ter terminado de boa E vai, vai, vai chorar Você agiu, foi na maldade Quem pisa no amor tropeça e cai na saudade Mas deixa eu te falar A dor, quando briga, tira um tempo pra pensar O infantil faz tudo, tudo pra aparecer Igual você Eu tenho um recadinho aqui que vai doer E vai, vai chorar Ninguém mandou bancar a vingadora Vai, vai chorar Podia ter terminado de boa E vai, vai chorar Ninguém mandou bancar a vingadora E vai, vai, vai chorar Podia ter terminado de boa Você agiu, foi na maldade Quem pisa no amor tropeça e cai na saudade Ai, Gustavo Lima Isso é Bruno e Dêner Oh, irmão, muito obrigado, cara Jora, bebê Comigo era só no vulca Com ele é só camarote O meu cartão só dava recusado E o do homem é ilimitado Só anda de carrão do ano E o meu é de dois mil e quatro Como é que eu vou bater de frente Com esse desgramado Ele pode te dar tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere estar comigo Andando de golzinho Comer do espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar o seu amor Prefere estar comigo Andando de golzinho Comer do espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar o seu amor Seu amor Ele pode te dar tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere estar comigo Andando de golzinho Comer do espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar o seu amor Prefere estar comigo Andando de golzinho Comer do espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar o seu amor Prefere estar comigo Andando de golzinho Comer do espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar o seu amor Seu amor Chora bebê Aprendi a te esquecer Agora viu que eu estou fazendo falta Tudo o que eu fiz Nada valeu Agora vou fazer Pra quem se bloque a porta Que você deixou Ela chegou metendo o pé Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela já cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chama de amor Você tá aí Você bateu Você bateu Ela já cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Vai, pega E a porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela já cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Tá aí a diferença de menina pra mulher Só que tu queria Só que tu queria Tá aí a diferença de menina pra mulher Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não é Não vou te obrigar Já percebeu que quando você sorrir o motivo não é mais eu Que quando tô feliz é porque Deus te me venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Melhor terminar Cada um por si O ponto final Às vezes eu pudesse não desfri Melhor terminar Já percebeu que quando você sorrir o motivo não é mais eu Já percebeu que quando você sorrir o motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz não é mais eu Que quando eu tô feliz é porque Deus te me venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si Cada um por si Um ponto final Às vezes eu pudesse não desfri Melhor terminar Melhor terminar Não tem mais a ver com a nossa vida Café e amor São duas coisas que não desfri Melhor terminar Melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes eu pudesse não desfri Melhor terminar Melhor terminar Mas sabe pior Café e amor São duas coisas que não servem frio Amém. Amém. Morei um tempo no fundo do poço, Se Deus sabe do meu sufoco, O que eu penei pra te esquecer. Achei que tava até ficando louco, Não fiz besteira foi por pouco, Me reinventei sem você. Só que apaixonado não pensa, Amar por dois é doesta, É sobre dobrado, Desgosto ao quadrado, Não compensa. Teve tanto tempo pra se arrepender, E justo agora que esqueci você, Sem ter esse barco de saudades tua, E continua. Teve tanto tempo pra me procurar, Sem dormir até de te ignorar, Sabe o que cê faz com essa saudades tua, Nem vou continuar. Só que apaixonado não pensa, Amar por dois é doença, É sobre dobrado, É sobre dobrado, Desgosto ao quadrado, Não compensa. Teve tanto tempo pra se arrepender, Teve tanto tempo pra se arrepender, E justo agora que esqueci você, E justo agora que esqueci você, Sabe o que cê faz com essa saudades tua, Eu vou continuar com essa saudade. Eu vou continuar com essa saudade. Você deve tá achando estranho Depois de tanto tempo que passou Cansou de colecionar amor E olha onde tudo isso nos levou Muda de assunto agora Como é que estava o mundo lá fora Me contarei dos seus outros amores Eu sei que um deles tá presente hoje Na sua frente, querendo consertar o erro Conheço identemente o meu destino Se uniu com o seu Só pode ser plano de Deus Porque você não me esqueceu Apaga o passado da nossa memória Esquece tudo que viveu comigo Vamos fingir que somos dois desconhecidos Que a gente nunca se falou Papel, emprego, cabe a nova história Só meu coração e o seu que tá sabendo disso Fizem que tá nos conhecendo agora E a gente nunca se falou Prazer Sou seu antigo novo amor Muda de assunto agora Muda de assunto agora Na sua frente, querendo consertar o meu destino Na sua frente, querendo consertar o erro Apaga a sua frente, querendo consertar o meu destino Apaga o nosso passado na memória Esquece tudo que viveu comigo Vamos fingir que somos dois desconhecidos Que a gente nunca se falou Papel, emprego, cabe a nova história Só meu coração e o seu que tá sabendo disso Fizem que tá me conhecendo agora E a gente nunca se falou Foi prazer Sou seu antigo novo amor Novo amor O seu olhar Sempre está muito longe Em um lugar Que se chama solidão Chego a pensar Que você se esconde Da minha paixão Sempre a voar Pensamento distante Eu me pergunto O que foi que fiz Mas são palavras Que ninguém responde Te vejo infeliz Você deve estar É alto, sim Com medo de contar Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Eu vejo o sol Se afastando do horizonte E eu me pergunto O que foi que fiz Não sei porquê Um amor que era tão grande Foi ficando assim Você deve estar Você deve estar Com medo de contar Que seu amor Por mim acabou Por mim acabou Sempre fingiu Na hora de amar Na hora de amar Tem medo de contar Com medo de contar Com medo de contar Tem medo de contar Tem medo de contar Tem medo de contar Se afastando do horizonte Por mim acabou Se afastando do horizonte E eu me pergunto Tem medo de contar Nada sentiu na hora de amar O que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá gravado dentro da tua memória O que adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar, se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar, faça uma aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vê que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na tua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Que você vai acordar, se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar, faça uma aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na tua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava Ninguém te completava Enquanto se tocar que não tem volta Você vai querer voltar, faça uma aposta Vai sentir por dentro tão vazia Sente falta do Gustavo Lima Vai sobrar espaço na tua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Como aquele sujeito O que adianta apagar meu número da agenda Rapaz, seu repertório tá lindo, cara É só Você tá tão de boa, né Só o seu coração que tá de pé O teu sorriso é de quem superou Se foi tão fácil é puro que não existiu Amor Não é que eu tô te desejando mal Mas como vou desejar sorte Pra um casal que não seja Eu e você Meu Deus, que raiva de você Tomara que no seu encontro com ele Você quebra a cara Tomara, tomara A cabeça de vinho derram Da tua boca Escapa o meu nome Pra você aprender Pra você aprender Porque tudo que vai o dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai o dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Afinal, um arranhão Não passa perto do estrago Que fez o meu coração Tomara que no seu encontro com ele Você quebra a cara Tomara, tomara que a taça de vinho O mundo é randa Tua boca Escapa o meu nome Pra você aprender Pra você aprender Porque tudo que vai o dia volta Você é o motivo da minha revolta E terminar com ele E terminar com ele Porque tudo que vai o dia volta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai o dia volta Porque tudo que vai o dia volta Você é o motivo da minha revolta E terminar com ele Porque tudo que vai o dia volta Você é o motivo da minha revolta Tô torcendo pra você Terminar com ele Afinal, um arranhão Passa perto do estrago Que fez o meu coração Cristal, você não tá fumando mais nada Por amor Faço mil loucuras Se você quiser Exivo de bandeja Pra você, mulher Só pra te ver feliz E mais apaixonada Por esse amor Levo minha vida toda Em suas mãos Abro todas as portas Do meu coração Enfrento, vendo a volta Por qualquer parada Pai, amor Eu vou por essa paixão Pois é que você me tem no coração Vejo em teus olhos Ao tocar meu corpo Eu amo você Eu amo você Você tem que catarbrancando esse meu coração Eu amo você Tô de cor que eu entrego em tuas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar ação E é que eu amo você E é que eu amo você Que eu esqueço até de mim Você tem que catarbrancando esse meu coração Tô de corpinhão me entregue em duas mãos Quero dizer que ninguém do mundo vai te amar E é claro que esqueço até de mim Pagar dessas tem que levantar Eu por amor, eu faço mil loucuras se você quiser Me sirvo de bandeja pra você mulher Sou pra te ver feliz e mais apaixonada por esse mundo Eu entrego minha vida toda em duas mãos Abro todas as portas do meu coração Prendo, vendo a volta por qualquer parada Põe a mão no corpo por essa paixão Pois é que você me tira no coração Beijo com os teus olhos Toca meu corpo Uou, 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 uou E é tanto amor E é tanto amor Você tem cara da branca nesse meu coração Tô de corpinhão me entregue em duas mãos Quero dizer que ninguém do mundo vai te amar Ah, sim E é tanto amor Que esqueço Até de mim A gente tinha combinado que já tava tudo errado Que não adiantando que não adiantando que não adiantava mais Marcamos um ponto final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Desde que vai tendendo o corpo e os sonhos Que me deixam louco E a intenção de provocar Não é que eu lá Tô ter placado E a gente fez amor Oh, uou, uou, uou Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Oh, uou, uou Como se fosse o último pedido Oh, uou, uou Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Teste Mas não Enche de ver comigo Um corpo e um sorriso Que me deixa louco Na intenção de provocar Como é que eu largo Pera-ra Enche de perfume no corpo e um sorriso Que me deixa louco na intenção de provocar Como é que eu lago teu largar E a gente fez amor Era pra terminar E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Era pra terminar E sim que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último Enche de perfume no corpo e um sorriso Que me deixa louco na intenção de provocar Como é que eu lago teu largar Estranho E a gente fez amor Era pra terminar E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar E a gente fez amor E a gente fez amor Não é que eu lagoimme E a gente fez amor O que eu lago teu largar Sou o cantor favorito isso? É isso? Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e soube, se eu te ver de longe Vira a cara, finge o que não vi Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com o que quiser eu aposto Se ela bater perto eu volto Que você nunca soube fazer Sem mil com o que quiser eu aposto Se ela bater perto eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e soube, se eu te ver de longe Vira a cara, finge o que eu não vi E sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você Sem mil com o que quiser eu aposto Sem mil com o que quiser eu aposto Se ela bater perto eu volto Eu tô falando Sabe o meu nome, velho Que você nunca soube fazer Sem mil com o que quiser eu aposto Se ela bater perto eu volto Fazendo o meu nome, você é quem é E você nunca soube fazer Sem mil com o que quiser eu aposto Se ela bater perto eu volto Ela não vale o real Mas ela é do que eu Quem cai uma vez E vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando decido que vou te esquecer Você fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto Que você sabe fazer Se me der esse amor do tanto Que me dá prazer Mas você ainda vai Eu quero então E eu fico nu E eu fico nu E vai caindo Se você sentir esse amor do tanto Que você sabe fazer Se me der esse amor do tanto Que me dá prazer Mas você vem e vai Mas você vem e vai Eu quero então E eu fico nu E eu fico nu E eu fico nu Vai caindo Acabei de zerar a minha vida Sou seu embaixador Bebê Me dá prazer E eu fico nu Que horas? Eu fico nu E o mu É que eu morri Música Fica me iludindo, me iludindo, vai caindo, embaixador falando de amor Gustavo, Gustavo, passou da ponta agora, chega, vai Está escrito em seu olhar, o sentimento quando acaba, o coração tão desalva, da vontade de chorar O beijo não é mais gostoso, fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço, só eu sei o que é que eu passo nessa falta de você Vai amanhecer e dessa vez eu quero acordar sozinho E vai ser melhor pra nós, vai ser melhor pra mim, vai ser melhor assim Vai, vão te esquecer, se você já não me quer mais na sua vida Eu vou lembrar você, mas tenho que esquecer, nossos caminhos já não tem Outra saída Que música, essa é uma canção Mandar um beijo pro Felipe, essa música é minha e dele Felipe Aliás, os seus maiores sucessos São nossos, é Os maiores sucessos da vida E amor Seria covardia ir embora sem dizer por quê Existem tantas páginas dessa história pra escrever Não venha inventar um pouco Fala Depois de tanto tempo juntos você vai deixar voar Será que pensa que agindo assim o amor irá mudar Há tanto ainda pra viver tudo é nada sem Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás Amor e muito mais Tô pagando pra ver É capaz de me esquecer Nosso amor não acabou e ainda digo mais Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás Tô pagando pra ver Se você é capaz de me esquecer Bom demais Muito bom Ah, ah, ah Seria covardia ir embora sem dizer por quê Existem tantas páginas dessa história pra escrever E não venha inventar um pouco Fala Depois de tanto tempo juntos você vai deixar voar Tá tanto ainda pra viver tudo é nada sem Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há dez anos atrás Se você é capaz de me esquecer Amor Nós temos uma música que se chama Amor